Cuidado com o joelho! Cuidado! Cuidado! Cadê a outra? Bora, Joane! Vocês já fizeram muitos buracos! Pula! Eu tenho que ir pulando com os outros buracos e já está muito fundo! Vai ser engolida! Senão eu vou ficar... Eu vou ficar engolindo os buracos! Quer ser muito pequenininha! Ó! Onde está o buraco aqui? Veja! Claro! Claro! Mas já tinha mais buraco antes! Poxa! Cadê Tutu? E aí? Como é que foi essa trilha? Vem Janinha! Maravilhosa! Mamão com mel! Como é? Mamão com mel! Muito bem! Arranja uma mais difícil! Eu vou ficar... Eu vou ficar...